As escolas públicas vão ter que oferecer merenda especial aos alunos com restrições alimentares. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Aline. Boa noite a você e a todos. A regra que prevê a merenda especial foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff e começa a valer daqui a três meses. Vão ser atendidas crianças que têm, por exemplo, pressão alta, diabetes ou intolerância à lactose. Pela nova norma, as escolas deverão preparar, com base em recomendações médicas e nutricionais, cardápios adaptados às necessidades de crianças que passem por uma avaliação nutricional e que recebam uma recomendação de dieta específica. O Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, FNDE, tem à disposição das escolas um manual com orientações sobre alimentação escolar para essas crianças. Aline. Muito obrigada, Ricardo Carandina, pelas suas informações ao vivo.